ai ai bom dia meus amigos continuando o nosso vídeo que aconteceu depois de sair lá acabou que eu fiz a descarga total fui pra base né lá consegui descansar um pouco tirei umas sonecas fiz o meu papá jantei bem almoço barra janta meio almoço e meio janta e ai eles me ligaram na parte da tarde falando que vai carregar hoje de manhã você vai carregar para dar umas voltas por aqui carregar na base mesmo na base nova de madrid para descarregar aqui perto mesmo, tudo aqui em madrid uma carga uma carga, três descargas peguei lá descarregar três lugares tudo perto olha a coisa já não estava com a cara boa sabe mas até que no final das contas correu tudo bem sabe foi melhor do que eu esperava foi melhor do que eu esperava aí acabei de fazer a última descarga aqui aqui mesmo mais a esquerda de madrid agora e estou tentando ligar só que essa hora está a troca do pessoal no escritório e não estão atendendo o telefone para eu avisar da terceira descarga para saber o que vai acontecer se eu vou voltar para a base para pegar outra coisa se já vão me dar alguma coisa para eu subir subir que a gente fala é subir a europa aí né alemã alemã bradela congelar o que for mas o pessoal lá está trocando então eu estou esperando um pouco e vim fazer um misto aqui para o café da manhã fazer umas sandoga e vou tomar realmente um café eu acho que então uma aguinha ali que eu tenho aquele café solúrgico vou mandar para dentro e vamos ver qual é a novidade que vai aparecer aí para a gente subir assim que eu souber eu faço outro vídeo contando para onde eu estou indo agora eu vou botar a pimenta do reino no meu misto quente fica bom aí caiu aí agora bem na hora que eu estava vindo para a última descarga caiu uma tempestade cara choveu muito muito bem na hora que eu estava descendo o caminhão para entregar os papéis chovendo eu falei cara parece de propósito mas tá bom as duas primeiras descargas eu fiz no mercado que tem ali em madrid o nome é justamente esse mercamadrid e lá até que correu tudo bem o terceiro é que eu não estava achando de jeito nenhum né aí não sei porque assim eu não achava não achava não achava eu falei depois que eu fizer as últimas duas as duas primeiras eu vou ligar para eles para ver onde é que é para ver se eles descobrem mas acabou que apareceu procurei e apareceu e eu acho que eu já vim aqui uma vez é um mercado aqui mas correu tudo bem é isso daí só vai de alguma coisa mais tarde para onde eu estou indo para onde eu não estou eu faço outro vídeo valeu? não esquece de seguir a gente aí valeu gente esquece de seguir compartilha fazer aquele pacotão youtubístico como diz o poeta e vamos ver eu vou fazer pelo menos mais duas subidas e ir para casa a primeira foi bem puxada então eu acredito que agora seja mais leve ou eu faço mais uma puxada forte e vamos talvez mandar para casa que ele sabe que eu estou para trazer um companheiro vamos ver até mais gente e aí gente bom dia estou eu aqui de novo bom o que aconteceu que a gente saiu de lá de onde eu estava agora da pausa que eu tinha falado com vocês no outro vídeo eles me passaram o endereço aqui para um cliente e lá o cliente o braço que eu vou carregar agora meio dia são menos de 40 então eu já estou aqui estou esperando estou esperando só a hora de carregar eles falaram que ainda não ligar e tudo mais então é isso que eu estou fazendo eu não cheguei aqui foi rápido e aí como é que vocês estão e daqui eu sei que eu vou carregar alguma coisa falaram que eu não tinha da quantidade não sabia a quantidade eu vou carregar daqui para a base para a base de madeira vamos em 40 tá certo daqui eu vou carregar a base de madeira e lá não sei vou fazer outra pausa vou carregar mais uma coisa para cima mas eu vou ficar por lá ou carrego e fico lá ou carrego e saio amanhã ou carrego amanhã e saio alguma coisa do tipo mas é isso fiz o meu lanchinho de manhã e quando chegar agora e quando chegar agora de volta na base eu vou entregar o serviço porque eu não pude entregar ontem que disseram que o escritório está fechado agora tem um horário lá para entregar e tudo mais então vou entregar então vou entregar como chegar lá de volta o banco eu já entrego os papéis que eu fiz hoje e aí se der tudo certo a gente pega alguma coisa finalmente para subir e vamos ver vamos ver o que vai acontecer mais tarde então se der tudo certo aqui eu faço mais um vídeozinho com vocês atualizando o que aconteceu mas a princípio é isso carregado aqui para a base e depois na base é ver o que vai acontecer ainda tem uma comidinha de ontem que eu fiz que eu agora faço comida assim para para 3 vezes sabe faço um tanto para guardar eu tenho 2 quentinhas aí 2 potes que eu trago antes só tinha agora eu tenho 2 então faço uma comida suficiente para 3 vezes eu como e ainda fica mais 2 então mais tarde só tirar alguma coisinha ali e esquentar olha que bonito aqui é meio residencial olha ali tem a empresa mas assim é tudo bem residencial aqui estamos próximo a madrid 40 quilômetros de madeira é bonito para parar aqui no molho aqui esperar amanhã descarregar é é fazendo uma comidinha aqui fazendo arroz vou comer junto ali com o resto da da minha lavagem ali que eu gosto e e já está muito bom cansei foi uma corridinha legal hoje não fiz quilômetros mas não fiz praticamente quilômetros nenhum mas ajuda né ajuda né ajuda a interar vou passar agora o resto da tarde aqui à noite e amanhã vamos ver o que vai acontecer mas devo acabar de fazer aqui 24 horas de pausa e eu carrego amanhã ou só segunda-feira e aí devem dar mais uma subida não sei vamos ver assim que eu souber de alguma coisa eu mostro para vocês eu passo para vocês e aí vocês estão gostando do conteúdo é o que tem gente é o que tem para hoje a base aqui nem está cheia não tem muita gente vou mostrar para vocês está vendo poucos caminhões pouca gente aqui o outro ali já arrumou a mesinha lá dentro do reboque já está lá fazendo papá muita gente gosta de dormir dentro do reboque sabe mas hoje não está calor de manhã eu falei que você choveu muito temporal mesmo mas agora está bom que está ventando fresquinho sabe se para de ventar tudo bem pode vir um mornaçozinho calorzito mas agora está ventando está gostoso vou tirar uma soneca boa mais tarde agora eu fico aqui no tablet vendo os bonecos assistindo uma série uns filmes uma coisa qualquer daqui a pouco ligar falar com a senhora falar com os bebês eu sei que eles foram para a classão hoje e vamos ver e vamos ver meu companheiro se não vou continuar sozinho não sei se o rapaz que eu ia ver de trabalhar não sei se ele vai arranjar um trabalho um emprego antes de vim estar comigo né se não pronto vamos esperar bom então até o próximo vídeo gente não deixe de dar aquela força aí comenta curte compartilhe se inscreve sininho comenta curte comenta curte comenta curte comenta curte é isso aí estamos aqui hoje para mais uma rotina de sábado de natação faz duas semanas que a gente não vem né quinze dias porque uma semana o Luiz Alexandre ficou doente né Luiz o Luiz Alexandre ficou doente teve uma otite e depois foi o Luiz Henrique entendeu e aí acabou que não vimos não viemos a natação entendeu tá vendo que academia do shopping Palácio do Giro em Viseu mas é isso aí minha gente aquela ali a piscina que o Luiz faz aula e aquela ali que o Luiz Henrique faz aula o Luiz Henrique faz aula do lado de cá agora faz do lado de cá é isso aí minha gente até logo o Luiz Henrique vai começar com as gracinhas dele ó tá aí os dois na natação antes da aula começar bora 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 bom dia bora Tchau. Estamos aqui no McDonald's, já esperando hoje o lanche. E eu estou aqui. Eu sou a roupa que acabei de andar em carro shopping. Depois a gente vai lá, depois a gente vai fazer compra também. É só depois ir pra casa. E é isso aí, minha gente. Estamos aqui no McDonald's de Viseu. Até logo. Depois eu gravo mais alguma coisa, o marido também. A gente some e faz um vídeo legal aí da nossa rotina. Até logo. Isso aí. Eu vou no meu Egg Muffin. Luiz Henrique é o McDonald's feliz. A caixinha está ali, mas está aqui. O pastel de Belém, o hambúrguer dele, batata frita. É minha. É eu. E o Luiz está ali no... Pois... Como a gente tem pontos... Como a gente tinha pontos, hoje eu não paguei o Happy Meal. Saiu gratuito. Saiu gratuito o Happy Meal. Só paguei mesmo o meu Egg Muffin e o Big Mac do Luiz Alexandre. E o pastel de nata. E uma bebida extra que eu comprei. Aí deu um total de R$11,80. R$11,80. E é isso aí, minha gente. Em pé, em pé. Quem puder aí, se inscreve no canal, hein. É, minha gente. Chegamos na natação e aí, ó. Depois de uns dois meses sem chover, está caindo uma chuvinha. Olha que está, viu? Estava precisando, como se diz. Está relampiando, trovejando. Está uma beleza. Está chovendo. Chovendo muito, né? Aqui é para a escola. Ah, é para a escola? Ainda mais assim, não é, Juva? Sim. Esperar, assim que as aulas voltarem, você volta para a escola. Ah, a porta. Ah, ah.